E aí amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Nintendo Fox, aqui nós só jogamos Nintendo de volta aqui com Mario & Rabbids Park of Hope. E vamos seguindo aqui a campanha, onde paramos aqui, acho que é para falar com esse carinha, né? E aproveita que já adianta e peça desculpas pelo vídeo anterior do Mario Kart, ficou com problema de frame, deu problema na placa de captura. E está dando hoje também, tive muita dificuldade para botar para gravar. Não sei se foi a atualização da Elgato Game Capture 4K Pro, e eu estou conseguindo gravar agora, depois de muito tempo. E claro que vai ter jogos que vamos gravar em 4K, tem um canal novo aí que eu estou criando, que é exclusivo para a Xbox, onde nós só vamos jogar Xbox. E aos pouquinhos nós vamos fazendo cada canal exclusivo para cada plataforma comentário. Quem não gosta de vídeos comentários, o canal Firefox Games também está aí embaixo na descrição, ou nas playlists do canal, né? Que vocês vão acessar séries como se fossem seriados normais, sem comentários nenhum, a todo gosto de todo mundo. Então vamos falar com esse carinha aqui. Que tempo bom, esse que não estamos tendo. Sobre o tentáculo da Malumbra no farol, tem um atalho àquela direção, caso vocês também não gostem de caminhar. Então vamos para o farol. Não, tá bom. Cadê o... Ah, eu acabei de vir daqui, correto? Ou vim dali? Hum, aqui tem uma lojinha. Então acho que vimos daqui, né? Eu acho que é isso, aquela bandeirinha ali, de repente é para a gente levantar. Estou meio perdido aqui. Exatamente. O que temos aqui? Opa, estamos pegando os parques. Se eu conseguisse resolver essa, todos eles iam vir só. Ué. Senhor, tudo bem? Precisa que chamemos alguém? Peepo, este é o professor Bornau, arqueólogo mais celebrado dos nossos tempos. Já houve um tempo que celebravamos as histórias, ruínas eram descobertas, tesouros caçados, descobertas feitas do passado, não só do futuro. Ultimamente, se algo não foi digitalizado, é como se não tivesse acontecido. Vim aqui resolver uma antiga charada, cuja resposta tem iludido exploradores há séculos, mas não consigo resolvê-la sozinho. Passada que nos une, vocês vão me ajudar a revê-lo antes que seja completamente esquecido? Tenho certeza que a resposta para a charada do templo da Praia do Luzeiro está em algum lugar desta sala. O manuscrito chamava de Câmara dos Filhos, vocês vão entender quando ouvirem a charada. O rei confere a estrela ao filho predileto. O Pária foge a uma nova aurora. As pinturas no templo são incrivelmente belas. Suspeito também que tenha alguma ligação com a charada. Parece que esta trágica história sirva de um propósito. Para que sirva de aprendizado, eu preciso desvendá-la. Aqui tem uma charada, e aqui tem uns símbolos. Onde nós podemos girar. Então o cara pega o poder do sol. Entendi. Volto aqui. Não sei muito bem o que seria isso. Não sei lá, velho. Depois eu vejo isso com mais calma. Eu sempre perco um pouco de tempo aqui no início da gravação. Depois eu vejo essa charada aqui, cara. Vamos lá. O que temos aqui? Então aqui temos uma saída. Beleza. O que estiver naquele baú é seu. Essa casa não precisa mais de entulho. Já tem o suficiente. Beleza. Tem outros caminhos para seguir, mas... Tem tanto caminho para seguir aqui que eu fico até meio perdido. Possivelmente agora vamos para... O mapa, né? Beleza. Vamos catar aqui moeda, vai ser útil para mim. E aqui tem que entrar no farol. Opa! Isso me interessa. Desculpa por eu não ajudar mais. Não sei lutar bem que nem vocês. Até a próxima. Tchauzinho. Tá. Beleza. Tá. Então vamos lá. E caramba. Então toma, cara Tá de onda comigo? Nossa, agora tem esse carinha aí Pequenininho Então tem que derrotar todos Agora eu tô com um time Eu completo Viva a chegada dos heróis Se vencerem essa luta Vou poder me juntar a vocês E ir embora daqui pra sempre Cuidado com fantoches e cem diários O efeito de queimadura deles Pode fazer vários heróis pegarem fogo Se ficarem muito próximos Então é preciso separá-los Quem encostar em alguém que está em chamas Também pega fogo Que é péssimo, mas paciência Fogo é assim Beleza, estamos com um trio aqui Tô com a Rabbit Peach Dessa vez E aqui eu já vou mandar você Pastar Vou usar a encarada aqui Se alguém se mexer vai levar Nosso amigo aqui Nossa, tem muito HP É brincar mais Esse é o problema Vai pegar os dois? Então vai O cara vai que nem um malucão Vai tomar do Luigi Toma Beleza Beleza Vamos para a Rabbit Peach Que eu posso pegar esses dois aqui De repente De repente Então acho que eu vou mandar esse cara Vamos mandar esse cara para o abraço Porque aquele cara só tem que vir correndo mesmo Boa Beleza Vamos esperar Nossa É um mala sem alça É quase um hit kill Esse palhaço Muito apelão Tinha que ter matado ele logo Vai dar problema Boa Bora Bora Rabbit Peach Vai ser Você Meu amigo Já era Cansei de você Cara Não Você pode se mexer Boa Boa Você Meu amigo Boa 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 Você já era, cara. Um dia. E você, meu amigo, não tem essa não. Vamos aguardar. Ele vai atrás do Luigi ou da Rabbit Peach. Beleza, derrubou outro cara, mas não por muito tempo. Tchau aí, palhação. Vamos aí. Já era para você. Foi verdade. Oh, sim. O que seria isso aqui? Boa. Aqui abre um caminho. Eu posso entrar por ele esticando. Mas antes, vamos dar uma olhadinha o que tem lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Aberta aqui. Tem que ir subindo. Vai até o topo do farol. Aqui é o caminho normal. Vamos descer então para ver o que é aquele cano. Vamos. Porque, se não, posso perder alguma coisa importante. O que está acontecendo com o jogo? O jogo não deixa mais você subir? Ih, meu amigo. Já era, hein? Não dá mais para ver, não. O jogo mete uma câmera aqui que você não consegue mais voltar. Então tá bom. É assim que vai ser. Então, beleza. Achei meio nada a ver isso. Tem um garotão ali em cima. Um fortinho. Me deu um dano, né? Palhaço. Tomara que eu não tenha um cara infinito, cara. Para derrotar todos. Tem muitas bombas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui a defesa. E caramba, agora que eu vi que tem uma bombinha aqui Toma aí, presente Então já vou aqui atacar Beleza O Mario tem essa vantagem de estar com duas armas Aqui a gente ativa também E com a Rabbit Pit a gente vai fazer um outro esquema Só tem você garotão Toma Vai tomar agora do Luigi Vai tomar do Mario e se dê mole Não, não vai tomar Não tem muito o que fazer, aguarda Fica chateado não, cara Toma aí, palhaço Vai Já era Não deu certo pra você Beleza O negócio é ir subindo de leve E pegando leve e subindo de leve O negócio é isso Não há muito o que fazer Mais um cogumelo esperto E vamos subindo Até o topo do farol Tá bom Vamos pegar E jogar nesse cara aqui Boa Liberado passagem Vamos seguir Vamos ver o que tem aqui na frente Mais uma porta Vamos ver o que tem aqui Agora sim o topo Triunfo contra o tentáculo malumbra Então esse aqui Parece ser o cano Possivelmente o atalho Vamos lá Vamos enfrentar o tentáculo malumbra E ver o que acontece Destrui os olhos da malumbra São muitos olhos O Mario vai ser muito útil nessa prova Por favor Vocês têm que vencer essa luta Só assim eu vou poder ir embora com vocês Tadinho do Spark A gente vai se assaltar Só talvez Não de primeira Esse campo de batalha não é brincadeira Se você destruir os olhos da malumbra Na pira ela vai pegar fogo E como a dimensão de malumbra é conectada ao nosso mundo O farol da praia do luzeiro também vai acender Então beleza Vamos lá Já tem um carinha aqui A gente já dá logo aquele sambário logo nele Então ó Então a mala sem alça Ativa aqui o O modo sniper Beleza Com o Mario eu vou Pegar essa bomba aqui ó Pega Joga nele aqui ó Ótimo Beleza Vou perder aqui um pouco Não dá Que seja Vou deixar o restante problema de pitch Pra tomar conta Eu não sei Se esse bicho ataca né Então Eu vou tentar Matar esse cara aqui Pra ver como é que vai ser o turno do malumbra Vamos esperar Vai tomar Então Você já vem pra cá ó E joga bomba nele Luiz Você tem bastante Range né Então vai E o Mario Ele realmente tem Mais tiros pra dar Então vamos dar nesse E nesse Ah Infinito Show de bola Com isso Beleza 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 Ela tem Tem um tempo Pra atacar Vamos lá Vai nele Toma palhaço E vamos pressionar aí a galera que tá querendo me mirar aqui ó De sniper Ah Inferno Beleza Ajuda aí Cara Ajuda aí Vamos guardar. Eu já imaginava isso. Ela vai aparecer atirando, né? Beleza, beleza. Ajudou. Vai vir um monte de maleazão aqui. Tem que estar de olho aqui. Tem que estar bem de olho. Olha, o cara já sai atirando. Eu não suporto, velho. O cara já sai fazendo. Serradíssimo, na minha opinião. Ah, vai vir tão rápido. Tá aqui. Claro, depois dessa roubadeira que eles fizeram aqui, não tem porquê, né? Tá, vamos entrar aqui no... Ah, sim. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Talvez a uma ficar aqui se varnecendo toda hora. Tá acabando com os olhos enquanto isso. O Mario está sem andar Não dá, tem que realmente Esperar, meu amigo Tem jeito, está muito longe Não, não Não, não Não, não Não, não O Mario não chega até ali O Mario tem que pular aqui O Mario precisa extremamente Entrar na briga Beleza Vamos lá Preciso pro ataque de qualquer jeito Vou ter que usar item, né? É coisa que eu não gosto muito de fazer Mas paciência O cara é louco demais Então vem agora Esse Mario Rabbit aqui Ele joga muito retrancado O NPC joga bastante retrancado Não tem problema O NPC joga muito retrancado aqui Tomou Próximo Eu vou tomar também Beleza Tranquilo A ideia foi essa mesmo Foi tentar botar Uma defesa aqui Bem mais forte Ok Boa Vamos lá Vamos lá Aproximar mais aqui Boa Boa Vamos guardar Vamos guardar Vai atingir Vai atingir o Luigi Não tem outro Quando não vai atingir Se é ele Beleza Beleza Vai atingir o Luigi Vamos lá Vamos lá Boa Vai, sai, sai, sai Pensei muito Pensei muito Oh, sim Beleza 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 Que show a energia de uma Lumba purificada E com isso aqui Vamos ganhar um pouquinho de XP Até que enfim subimos de level Todo mundo subiu Vamos ter que trocar de time também Para botar o Rabbit Pit Para descansar Ela que é a nossa healer Beleza Incai O que é que é bom? Encai Que ponto Verás Vá 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 Você Vá Como é que você pula tão alto, dentro de perna ou o quê? Que alegria ver o sol raiando e a praia do Luziro de volta ao normal. Bom, quase normal. Quando você destruir o último tentáculo, se formou umas ossas de malumbra bem feias. E também tem uma coisa que eu devia ter contado. É sobre as manda-chuvas de Calamita e os caços parques. Elas vieram falar comigo antes de vocês chegarem. Disseram que se não desse todos os parques daqui, elas iam fatiar todo mundo até virar recheio de pastel nessas palavras. Então eu vou me salvar todos os parques que a gente achar. Seja aqui ou onde for. A briga delas vai ser com a gente. Tomem cuidado. Tem pelo menos três delas. E são muito perigosas. Se vocês descobrirem o que eu contei para vocês... Nesse caso, elas vão se ver com todos nós, pois temos a energia de dar uma alumbra purificada, suficiente para ir aos picos desmacolados. Os túneis de passagem são vias de mão dupla. Podemos voltar sempre que precisar de nós. No lugar de onde venho, Kuluoka significa família de coração. A partir de agora, vocês são a minha Kuluoka. Ok. Novas missões desbloqueadas. Você terminou todas as missões principais nesse planeta. As missões disponíveis. Sempre que quiser ir até a nave espacial, nós temos que estar de uma aluna purificada o suficiente para alcançar um novo planeta. Beleza. Eu não vou mostrar todas as missões secundárias aqui no canal. Mas a intenção é mostrar mais a história principal. Eu aconselho a galera que se puder fazer essas questinhas aqui para pegar XP. Eu vou fazer aqui uns pouquinhos. Se der tempo. Se der tempo. Mas eu vou ficar por aqui. Bom, amigos, é isso. No próximo vídeo eu continuo mais com Mario Rabbit e Spartan Philhoax. Muito obrigado por estar acompanhando. Espero que a gravação esteja boa. Estou meio esperançudo para ver se a placa não deu problema. Muito obrigado e fui!